E aí, o Noil? O Noil é o teu craveiro, né? Não. Quem é mesmo? Eu não lembro, porque tem tanto nome aqui, aleatório. Ah, é o Leon. Ah, verdade, por isso que tá ao contrário. E aí, viado, como é que você tá, caralho? Tá sumido pra cacete. É Leon ao contrário. Sabe que essas porra de ficar escrevendo o nome ao contrário é coisa de queimador de rusca, né? Tô zoando. Mas vou te falar, tu me fez lembrar da parada muito coiso, muito coiso. O cara, eu não lembro aonde agora, eu era bem novo, tá ligado? Mas eu acredito que seja lá na Baixada Fluminense, porque o meu primo, ele trabalhava lá na Baixada Fluminense fazendo entrega de... Tipo, uma gráfica, ele fazia entrega de papel. Sabe esses bloco A4? Tá ligado? Então, a gráfica fazia esses blocos, esses bagulho, cadernos e tal. E aí, fazia a entrega. Quando eu ficava de férias, eu ia pra cá do meu primo, acabava que eu ficava lá na... Na entrega lá junto com ele. Aí, de vez em quando, a gente ia fazer entrega no lugar lá, que tinha um maluco lá. Que tinha uma loja de tinta, chamada Reficul. Aí, cara, se você ler Reficul, de trás pra frente, é Lúcifer. O cara botou... O cara... É, porra, não vai... Esse daí não tem como. Esse daí vai queimar a rosca e o resto do corpo inteiro, hein, quando morrer. Que é... Mas e aí, conta pra mim, Leon. Como é que você tá, mano? Leon! Leon! Ai, Leon! Caraca, a porta abriu sozinha, não entrava, não. Se você tá na casa dessa, a porta abriu sozinha pra tu, tu entra, assim? Eu também tô de boinha, cara. Tô com fome, tô com umas paradas assim, mas tô de boinha. Ai, caramba! Deu até um frio na espinha, foi na hora, exata. Pode entrar na próxima? Cara, pode, pode. O negócio é se vai ter próxima, né? Vamos ver. Mas se você quiser entrar no próximo game, também serve. Não tem problema. Tem alguma sugestão de jogo pra nós jogar hoje, Leon? Fala pra mim. Fala, eu até teria, mas não quero. Blocks Fruits? Caramba, tá nessa vibe de Blocks Fruits, cara. Blocks Fruits é maneiro, né? Randomize, randomize, randomize. Eu não lembro se funciona no meu videogame. Não lembro mesmo. Bora, molecada! Nossa, quase que eu entre levando um montão de dano. Caraca, maluco. Essa foi sorte, hein? Eu vejo aqui. Beleza, vê aí. Olha. Olha. Aí, Leon, deixa eu te contar, cara. Vi hoje, printei tudo. É que agora eu tô aqui jogando o DOR. Não dá pra poder eu parar, pegar o print e ler. Tem um estudo britânico. Caralho. Estudo britânico. Que concluiu, né? Que muitos dos problemas de gases... Que tu sabe que o problema do nosso efeito estufa é negócio de gases, né? CO2 jogado na atmosfera, né? Pô, mano. Tem que olhar pra esse filho da puta pra ele não atacar? Eu olhei pra ele e ele me atacou. É pra onde agora que tem aqui que eu já não sei? É pra cá? É pra cá. E aí, cara, esse estudo ali, eu diz... Que a maior parte desse problema aí diz... Que a maior parte não, né? Mas que cada ser humano... Porra... Esse drift do controle sempre me atrapalha. Já esperava de morrer. O drift do controle sempre me atrapalha. Tu vê que eu já comecei de cara com a parede. Colado com a parede, com a do drift. Diz que a... É meio que tá querendo dizer que a culpa do monóxido de carbono... É do excesso de pessoa respirando no... Porra, ali... Cada pessoa tá contribuindo com mais ou menos 1 a 2% De monóxido de carbono que tá... Que tem na... É... É... Criando o efeito estufa. Tá ligado? Daqui a pouco eu já tô querendo diminuir a quantidade de boi, né? Ó, vamos comer... É... Salada pra gente não comer boi, porque o boi peida. E aí gera monóxido de carbono e tá aí fazendo o efeito estufa. Aí com esse estudo mais novo aí, cara... Vamos querer acabar com os humanos daqui a pouco. Ó, vamos diminuir a quantidade de humano aí que tá foda. Ai, caralho. Puta que me pariu, cara. É umas coisas assim que, meu irmão... Estudo britânico. Agora eu vou... Eu vou conseguir ler. Eu não tenho o estudo todo printado aqui, mas eu tenho a parte principal da coisa. Ó, cadê? Vamos lá. Tá aqui, ó. A notícia tá assim. Humanos podem estar alimentando o aquecimento global através da respiração, diz novo estudo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O print do estudo, ó. Ai, ai. Só Jesus. Aí na parte principal da matéria diz aqui, ó. O que humanos podem estar alimentando o aquecimento global através da sua respiração. Isso sugere um estudo. A respiração humana, ela pode conter altas concentrações de metano, CH4, óxido nitroso, N2O, que podem contribuir com o aquecimento global. De acordo com uma pesquisa divulgada na semana passada pela revista britânica PLOS. É a sigla da revista, né? O metano e o óxido nitroso, exalados pelos humanos, representam cerca de 0,1% das emissões de gases feitas que causam efeito estufa do Reino Unido. Ou seja, os habitantes do Reino Unido, eles estão colaborando pelo efeito estufa do Reino Unido, tá ligado? Isso quer dizer que a gente está fazendo a nossa parte também aqui no Brasil e por aí vai indo, né? Mas e aí, Lio? Me diz, o que você acha dessa matéria ali? Você acha que já está na hora da gente começar a pensar em parar de respirar para poder salvar o planeta, cara? Até que estudou, estudou errado. Deve ter visto no chat GPT. Pô, a brincadeira, né, cara? Sacanagem, mano. Na moral, isso não existe, cara. Daqui a pouco vão querer que a gente pare de respirar, verdade, ó. Vamos parar de respirar aí, ó. Cada um só tem direito a 15 respiradas por dia. Vamos aprender a segurar o ar. Senão vocês vão acabar com o planeta. Cara, eu vou te falar, o pessoal está tão obcecado com esse negócio de efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, que eles estão inventando de tudo para poder salvar o planeta, tá ligado? Nem que para isso tenha que diminuir a quantidade de humanos respirando no planeta para salvar o planeta, sacou? Se você for jogar, eu mando link aí. Link aí é onde, cara? Que link? Jogar o quê? Esse tipo XZW já não tem amizade comigo não, Leo? Eu vou assistir. Ó, a Cauã tá mandando ver, cara Tá indo bem, mano Ele, ó Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Pronto, tá aceitado Item asilo? Ah, item asilo é maneiro A gente tava jogando agora há pouco, pô Ah, chegou tarde, cara Que merda A gente tava jogando tem asilo agora há pouco Hoje quase que eu não joguei Roblox, cara Hoje eu ia jogar O Lego do Fortnite Pra experimentar, pra ver se é maneiro Aí eu ia entrar com o Caio Só que o Caio resolveu que ele tinha que Fazer depilação no Brioco Que amanhã ele tem entrevista de emprego Não, tô de sacanagem Amanhã ele tem entrevista de emprego E aí ele foi cortar cabelo Se bem que se ele fizesse a depilação no Brioco Eu acho que a vaga do emprego tava garantida, né Vou falar isso pra ele na próxima vez, cara Né Aí ele foi cortar cabelo Que amanhã ele tem entrevista de emprego, mano Aí já viu, né Ele precisa, né Conseguir esse emprego, né, mano O cara terminou a escola Aí uma vez que você termina a escola Você deixa de ser estudante Passa a se tornar desempregado, né Aí ele tá lutando aí Pra sair da zona do desempregado E virar um profissional do sexo Tô zoando É, eu não sei Mas é porque você tem que tá com aspecto de Como é que fala? Um aspecto de limpeza, né Eu acho que é o nome que fala Higiene, né Porque a gente aprende Quando a gente é mais novo Que cortar o cabelo é higiene, né Apesar de que cortar cabelo Não diz o caráter da pessoa Cortar cabelo não diz Se o cara é um bom profissional ou não Só diz que ele é um filho da puta Que tá querendo te enganar E pegar um emprego É, mas aí você não pode Precisa inspecionar Você pode ir direto pro teste do sofá Tá ligado? Raciocina Você chega lá com o pelo do brioco raspado Aí na hora da entrevista Tu sente que o cara curte a parada Aleatória Você nem senta na cadeira, mano Você já vai direto Pra garantia de emprego Tá ligado 99% dos artistas da Globo Passaram por essa porra aí Pra conseguir emprego, mano Ai, ele morreu Ai Caralho, muito cagão Ele conseguiu que o monstro Não pegasse ele, cara Agora vai de base Puta que pariu É o monstro Ai, esse monstro é muito cego, cara Ele é muito cagão Se rola um uninho Depois Não sei Pode ser O problema é que o uninho é foda, né O jogo não acaba nunca Eu sei que o monstro é cego Eu tô ligado nisso O monstro se guia pelo som Exatamente Esse que é o problema do uno Dá pra jogar Dá pra jogar Mas só que o uno Ele não acaba, né No outro dia Eu fiquei aqui Mais de uma hora Jogando o uno Eu O Jim Jefferson Eu acho que era o Rafa Caralho O gato O gato zumbi Fala espanhol Olá A madruga mais legal da sua vida Pô, deve ter sido, cara Não duvido não Ah, tá sem fone no PC Que merda E as férias Como é que tá as férias Tá de férias Tá de recuperação Backroom Backroom Pode ser também Deixa eu ver só a hora aqui São 5 e 16 5 e 16 Tá, calma aí Deixa só eu me coisar aqui Que hoje Hoje tá faltando Só um pedacinho do terreno Acho que hoje é o último dia Que eu vou capinar ele Aí eu vou ter que terminar a live Hoje 6 horas de novo Ou mais ou menos ali Próximo das 6, né Tipo 6 e 20 Não posso deixar ficar muito tarde Senão fica muito escuro E a parte que eu vou capinar hoje É justamente Numa parte fechada Onde tem um montão de bananeira Tá ligado Então eu tenho que enxergar Porque esse terreno tem cobra E eu não quero levar uma mordida De jarará Não, mano Se tiver alguma Eu tenho que matar Eu não posso morrer Que aqui não tem continue Tá ligado Aqui a vida é real É verdade É papo reto, pô Que a casa que eu moro Que eu me mudei esse ano Tem terreno, né Esses dias mesmo, cara Eu contratei Eu contratei Uma mulher Pra vir passar a máquina No terreno Ela passou a máquina Mas a máquina Só passou Onde é grama, né Onde é mato Eu tô tendo que capinar Na enxada E os matos É aqueles matos Que fazem aqueles fechos De mato assim Tão alto Que já tá maior Que a bananeira Pra tu ter ideia Como é que o mato Tá grande, cara E depois que ela Passou a máquina Na grama aqui, mano Apareceu uma cobra aqui No... Querendo entrar aqui em casa, mano É que eu tava sentado aqui Quando ela botou a cara ali A porta tava aberta Quando ela botou a cara ali Que eu virei e falei assim Caralho, uma cobra Aí a mulher gritou Correndo Tal Davi Porra Ficou gritando Eu querendo matar a cobra E a minha mulher Não mata não Não mata não Deixa eu filmar Deixa eu filmar Pedindo pra eu não matar a cobra Pra poder ela filmar Mó bagulho doido Beleza Suave Agora a partir de... Terminando esse... De capinar esse mato hoje Aí a partir de amanhã Não A partir de amanhã Eu já entro em live Às três da tarde Eita Que porradão, hein Caralho, viado Aí eu entro em live Às três da tarde E vou terminar Às nove da noite Aí dá pra jogar Bastante jogo Assim mesmo Voltar E vai ser assim Direto Até o final do ano que vem Ali De três da tarde Às nove da noite Ó, o moleque já tá na porta 68 Rapidinho Faz parecer facinho, né Ah, tá bom Entendi E aí, Pedro Tudo bom, cara Um atempão mesmo Tá sumido Como é que cê tá? Cê tá bem? Como é que tão as paradas aí em Portugal? Tá tudo suave, cara Aqui tá tudo tranquilo, mano Eu essa Desde que a minha família viajou pro Rio Dia 15 Eu tô Tô Adiantando aqui Capinando o terreno aqui de casa Tirando uns matos aqui sinistros E eu tenho feito live De três às seis da tarde Isso inclui hoje Mas eu acho que hoje é o último dia Que só faltou um pedacinho do terreno Pra poder capinar ontem Que eu não conseguia Aí eu terminando hoje Aí a partir de amanhã Eu já vou começar a fazer live De três da tarde Até nove da noite Mas isso é de três da tarde Até nove da noite Até o final do ano que vem Porque o Davi vai estudar de manhã Então já vou ficar Com esse horário já Pra poder fazer as lives Tá ligado? Já vou ficar diretão Nesse mesmo horário Então E contigo? Tá tudo tranquilo? Já conseguiu resolver o problema do computador? Caraca Caraca, essa parte é muito tensa, né? Caraca, é muito tensa essa parte Ah, eu quero ver se eu faço uma parada Esse ano que vai vir agora Mas aí eu quero primeiro Eu quero primeiro amadurecer a ideia melhor Porque o que eu tô O que eu tô querendo fazer? Eu quero ver se eu Por exemplo Mas é porque aí depende Vai depender Isso depende muito da pessoa E depende muito da comunidade As pessoas que estiverem jogando Se vê em algum momento Alguma coisa engraçada Algo interessante E clipar Fazer um clipe de no máximo 30 segundos Nada abaixo disso Mas também não precisa ser nada além disso E aí Durante a live mesmo A gente vê lá no finalzinho da live A gente pede pro pessoal ver os clipes Que foram feitos pela comunidade E a gente pega os 4, 5 melhores clipes E vota pra poder eu colocar eles lá no YouTube Como shorts Aí eu até colocaria como Uma hashtag Tipo clipe da comunidade Ou clipe da galera Pega o arroba aqui De quem fez o clipe Coloca lá no título do vídeo Tá ligado? Eu acho que seria uma parada interessante Só que vai depender muito Do querer da comunidade Não depende de mim Por isso que eu tô falando Que é uma ideia A ser amadurecida ainda Que bom que tá tudo certo Com o seu PC, Pedro Isso é muito importante Ficar sem ter um PC Pra poder brincar É muito ruim, né, mano Eu sei como é que é isso Queria tanto ter um PC Pra poder fazer as lives Ia ser tão maneiro Ai, caralho O maluco prendeu o pé Na armadilha Boa, menino Boa Exemplo é um Isso aí É isso aí, pudim Exemplo é isso Porra, já pensou Se tu clipe aquilo Como é que não ia ficar Uma parada maneira Aí levar pro YouTube Pegar, botar lá Botar um título Botar o arroba Lá do pudim Lá no título Entendeu? É uma parada interessante Uma parada maneira Eu boto lá Hashtag Clipe da galera A gente cria uma hashtag Nossa A gente se junta aqui Tenta criar Uma hashtag nossa Pra poder botar aqui Toda vez que a pessoa Quiser ver o seu clipe Quiser coisar É só procurar pela hashtag Que vai aparecer lá Entendeu? Eu acho que é algo Bem interessante Pra gente fazer Mas é igual eu falei Tudo depende muito Da comunidade Do querer Do querer Das pessoas Participar disso Não Cheio de caldinho Ali O buraco do pudim Nunca fica vazio Se ele chega aqui Com o buraco seco Eu encho de calda Caraca maluco Essa foi boa Caralho Caralho Porta 100 Porta 100 Não Tem que vencer Tem que vencer Não pode morrer não Que isso Tá doido Ai vem Até uma música De baladinha Pro monstro O monstro gosta De baladinha Ele Caraca Que parada Maneira Legal Isso Que que é isso Não pode morrer Tá, alguma coisa tá acontecendo Vou guardar os itens pra próxima partida É, mas não vai dar tempo de jogar outra desse jogo aqui hoje, não Mas amanhã a gente joga, isso é fato Dá pra jogar amanhã Por que tem sempre alguém batendo numa porta nesse jogo, hein? Então, Pedro, depois desse daqui Eu até fiquei de jogar outro jogo, se desse tempo Uno vai ser um jogo que não dá tempo pra poder brincar hoje, cara Porque o Uno demanda muito tempo Tá ligado? Mas o Leo pediu pra gente jogar item asilo Pode ser item asilo O Jefferson deu a ideia de um outro jogo Qual foi o jogo, Jefferson, que você tinha dado a ideia, mano? Ai, morreu Caraca, morreu Deu ruim Quase zerando Bom, vamos lá Qual foi o jogo que o Jefferson tinha falado aqui Que eu não lembro Bom, vamos lá